Chegando aqui na Tropical Maeda Vamos encontrar aqui hoje os comedores de alga Vai começar a pescaria Tomando açúcar Cara, eu não tô conseguindo cara, peguei o HIT, mas o que eu queria pegar eu não tô conseguindo pegar Tô suando aqui, não tô conseguindo pegar nenhum Por que você acabou isso cara? Olha aí Tô suando cara, tê Vou olhar isso, ó Ha, bolé Toma Ó, o próximo vídeo do canal, vou lá na casa desse meu amigo aqui, ó Manda um salve aí, cara dos King, tamo junto A galera aí, agora embalar pra viagem Tchau, tchau 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 Tchau